Olá viajantes, essa é a parte 2 das nossas dicas para quem vai viajar de avião pela primeira vez. Nesse vídeo aqui a gente vai falar tudo o que acontece desde que você chega no aeroporto até o seu destino final. Isso, e se você não viu a primeira parte desse vídeo que são dicas e preparativos, a gente vai deixar o link aqui na descrição para que você não perca nenhuma dica. Bom, até agora a gente estava falando de preparativos, porém agora chegou o dia da sua viagem. Vamos dizer que é hoje, você vai viajar hoje e aí a gente começa com as dicas que é o seguinte. Leve lanchinhos para você fazer dentro do aeroporto, porque a comida do aeroporto é mega cara. Tipo, mega cara. Super. E a outra dica também é leve uma garrafa d'água, pelo mesmo motivo a garrafa d'água no aeroporto custa o rim. Você vai ficar aí chocado com o preço. O que acontece é que às vezes a garrafa d'água não pode passar no raio X, mas aí vem uma outra dica. Você esvazia essa garrafa d'água, toma ou não estou com vontade, joga a água, passa com essa garrafa vazia no raio X, porque ela é permitida passar vazia, não é raio X, e depois que você passar você acha um bebedouro e enche essa sua garrafa de novo. Porque realmente os preços de aeroporto, se vocês estão achando tudo caro, lá é tudo muito mais caro. É, eu não sei se é óbvio para todo mundo isso daí, mas eu lembro quando a gente viu isso daí, Paula. Eu sempre tinha um restinho de água, eu jogava a garrafa, porque a pessoa que estava lá, né, tal, às vezes era fora do Brasil. Ela falava, não pode a garrafa. Eu jogava. Aí um dia eu vi uma pessoa com uma garrafa vazia, chegou do outro lado e falei, Nossa, aí a gente começou a fazer isso toda vez. É. Bom, uma outra coisa importante que vocês devem estar se perguntando é, quanto tempo antes eu devo chegar no aeroporto? E isso é muito importante, tá? Você não pode chegar meia hora antes do seu voo. Existe uma regra que normalmente eles dizem o seguinte, se você for fazer uma viagem nacional, você chega com duas horas de antecedência no seu voo. Chega lá duas horas, não é para sair de casa duas horas antes, não. E quando você for fazer uma viagem internacional, você chega com três horas de antecedência, tá? Então isso daí normalmente dá tempo de fazer todos os trâmites até você entrar no seu avião. Então é uma regra normal. Como a gente está num momento um pouco diferente, a gente indica que você chegue ainda um pouquinho mais cedo, para também não precisar chegar dez horas antes e ficar lá esperando à toa. Bom, chegou no aeroporto, agora a primeira coisa, que você vai fazer? Você vai procurar o balcão de atendimento da empresa aérea por qual você vai viajar, tá? Então você vai olhar assim, às vezes não está logo ali, você vai ter que dar uma andada, se informa e tal, mas está ali, sua empresa aérea que você vai voar, tá? No cartão de embarque, você vai lá, tá? Às vezes tem, se é viagem internacional ou até nacional, tem assim, primeira classe executiva econômica, depende da sua classe, você vai, se é primeira classe executiva econômica. E aí chegou no balcão, a pessoa confirmou todas as suas informações, né? Ela vai te dar o cartão de embarque, nesse cartão de embarque consta todas as informações do seu voo, horário de embarque, assento, horário de saída, horário de chegada e várias outras informações. E é nesse momento que você vai despachar a sua mala, se você optou por despachar a mala, tá? Se você está com a sua mala de mão, você não vai despachar, você vai ficar com ela. Às vezes podem pedir para você colocar lá, ver se não ultrapassa o peso, ou algumas tem um gabarito que você tem que colocar a sua mala lá dentro. Se não passar, tá? Se eles pedirem não passar, você vai ter que despachar a mala e vai ter que pagar, tá? Então tenha cuidado com esse tipo de mala e de bagagem. E por último, não menos importante, se você despachou a sua mala, é bom perguntar para o atendente ali, onde você vai pegar a sua mala, tá? Principalmente se for fazer uma escala ou uma conexão. É, por isso que quando a gente estava falando de escala e conexão lá antes, no vídeo, eu falei, calma lá que a gente ainda vai explicar. É, se o seu voo é direto, com certeza você vai pegar a sua mala lá no destino final. Mas se o seu voo faz uma escala ou uma conexão, confirma com a pessoa que está te atendendo. Onde eu vou pegar a minha mala? Às vezes ela pode falar, não, você vai pegar ali na sua conexão, né? Porque na escala você não desce do avião, mas na conexão, às vezes ela pode falar, você vai pegar a sua mala lá, troca de aeronave e depois vai pegar no seu destino final. Ou ela pode falar, você vai pegar só no seu destino final. Nessa hora, se ficar dúvida, o atendente é a melhor pessoa para tirar suas dúvidas. E é muito importante que você não embarque com dúvidas, né? Está na dúvida, onde eu vou pegar a minha mala? Pergunta para o atendente. É muito comum, não precisa ter vergonha. Dúvida todo mundo tem. Bom, então você terminou o seu check-in, recebeu o seu cartão, tá? Se você despachar a mala, você vai receber também um tiquetezinho, que ou eles te dão, ou ela é colada no seu passaporte, que é o tiquete de identificação da sua mala. Então, guarde tudo que te derem até o final da sua viagem, tá? Guarde, por mais que você ache que não vai mais usar, guarde. Quando você chegar em casa, depois da sua viagem, você desfaz de tudo que você acha que não precisa. Quando você receber o cartão de embarque, confira todos os seus dados. Parece bobagem, mas o Rogério já pegou um cartão de embarque que não era dele. A moça ali na hora, no guichê, se confundiu, entregou o dele para uma moça e o da moça para ele, né? E ainda bem que a gente viu isso logo e fomos trocar. Também não é nada comum de acontecer. Foi, assim, realmente um caso que estava bastante conturbado ali na hora. Bom, a Paula falou verifique tudo, mas principalmente o seu destino, o assento, se está certinho, o seu nome, os horários. Então, todas essas são as informações básicas que você deve consultar. Ali no cartão de embarque é onde vai ter a informação de qual é o seu voo, que horas ele vai sair, qual é o seu assento e também qual é o portão de embarque. Então, esse ticket, esse cartão de embarque é onde consta as principais informações do seu voo. Bom, aí você pegou o seu cartão, está tudo ok e você vai para o embarque. Normalmente, alguns aeroportos têm uma área só de embarque, alguns aeroportos têm a área nacional e a área internacional de embarque. É tudo muito bem identificado nos aeroportos, né? É só você dar uma olhada que é bem identificado. Então, entrou na área que você precisa, você vai passar por um raio-x. É uma das primeiras coisas que vão acontecer. E nesse raio-x você vai colocar a sua mala ali, tem lugares que pedem para você tirar o sapato, né? Porque podem esconder coisas do sapato, você passa pelo raio-x e toda a sua mala, né? A mala de mão, o item, a sua bolsa passa pelo raio-x também. Nessas horas é bom evitar roupas muito cheias de metais, né? Aquele cinto que é difícil de tirar. Moeda, relógio. Aquela bota cheia de spike que é linda, mas vai apitar no raio-x. Então, se você tiver alguma dúvida também de procedimento de raio-x, os próprios funcionários lá do raio-x vão te falar. Olha, eu preciso que você tire isso, eu preciso que você mostre aqui, tá? Mas pode ficar tranquilo. Se você não está levando nada e lícido, nada vai acontecer. Ah, um ponto importante que eu lembrei aqui, a Paula falando, é principalmente para voos internacionais, eu sei que eles pedem, tá? Para você tirar o notebook da mochila. Então, se você for passar a mochila e tiver notebook, eles vão pedir para você tirar. E, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, tem um notebook específico, não vou falar marca, quiser pagar nós, é uma maçãzinha. A bateria de um determinado notebook não pode ir na mochila. Você tem que despachar, porque o tipo de material químico que tem lá não pode ir dentro do avião. Tem que ser despachado, tá? Então, verifiquem bem antes na companhia aérea se não tem nenhuma restrição para você levar, por exemplo, o seu notebook. Bom, aí você passou pelo raio-x, você vai procurar qual é o seu portão de embarque. Como que eu sei isso? O seu portão de embarque vai estar no seu cartão de embarque, né? Aquele cartão que você recebeu ali tem portão ou internacional gate. E ali vai ter, às vezes é uma letra, às vezes é um número, às vezes é uma letra mais um número. Então, vamos dizer que o seu portão é o C1. Então, você vai procurar onde fica esse portão C1. Como eu disse, é bastante, tem bastante identificação, tá? Nos aeroportos, dificilmente você vai se perder. E aí, você vai ficar ali perto já do portão C1, porque é ali que vai fazer o embarque do seu voo. Acontece, às vezes, de ter alteração, né? Nesse portão. O que também não é comum, mas a gente tem que falar isso para vocês. Fiquem sempre atentos àquelas... Não é TV, né? Terminal. É. Os letreiros, os painéis. Tem sempre uns painéis digitais que tem ali, voo, tal... Ou TV também. É. Voo, tal, companhia, tal, portão, tal. Então, tá ali. Voo, tal, companhia, tal, portão, C1. Se ele tem alteração, você consegue ver nesse painel. Normalmente, a moça também fala, atenção, passageiros do voo, tal, com destino... Mas a gente nunca presta atenção muito naquela moça fala, né? É, assim... É, isso que a Paula falou é... É verdade, assim... Normalmente, a gente não presta atenção. Principalmente, se a gente está em voo nacional. A gente sempre está escutando ali. A gente acha que não está prestando atenção, mas, às vezes, está. Agora, se vocês forem sair aqui da América do Sul, foram num voo internacional, é importante prestar atenção. Porque, assim... Acontece toda hora? Não. Mas, também, não é raro, né, Paula? Já aconteceu casos que trocou o nosso voo. E, assim, se você não vê alteração, é perigoso você ficar para trás. Então, sempre fiquem olhando ali. É, a cada um tempinho, vai lá e dá uma olhada, né, no painel, se teve alteração de portão ou não. Então, vamos dizer que não teve alteração, você chegou lá no seu portão e está tudo ok. Chegou a hora de embarcar. O que você vai precisar? Você vai precisar mostrar o cartão de embarque e o seu documento de identificação, tá? Mais uma vez, ficou na dúvida, as pessoas que trabalham lá, os funcionários da companhia aérea, vão te ajudar, vão falar, olha, eu preciso ver seu cartão de embarque, eu preciso ver tal documento. Então, eu sei que dá aquele nervoso, né, na primeira viagem de avião, mas podem ficar tranquilos, que é muito comum eles ajudarem as pessoas. Bom, passou pela pessoa que está te atendendo ali, aí está na hora de entrar no avião, né, você vai começar tal, chegou lá, você tem que procurar o seu assento. Onde está o seu assento? No seu cartão de embarque. Tem um número e uma letra, tá? Quando vocês entrarem no avião, vai ter em cima também, normalmente é em cima um A, um B, um C, aí vocês vão conseguir se localizar. Tiver dúvida, pode perguntar para os atendentes ali, né, os comissários, a aeromoça e tal, que eles vão te ajudar, tá? Sentou, coloca o cinto, e aí vai começar o procedimento de segurança. Os funcionários ali, eles vão informar o que fazer e tal, né? Em caso de emergência. Em caso de emergência. Eles vão pedir para vocês desligarem os aparelhos eletrônicos de vocês, ou colocarem em modo de avião, dependendo da companhia, pede uma coisa, pede outra, tá? Então tem isso daí, o que mais, Paula? Na hora da decolagem e da aterrissagem, e também se for servido refeições, né, dentro do voo, é importante que você mantenha a sua poltrona sempre com encosto reto, nunca deitado. Então, se você tiver com encosto deitado, a atendente, ela vai pedir para você deixar o seu encosto reto. É tudo uma questão de segurança, né, tanto para decolagem, quanto para a aterrissagem, e no caso do... durante a refeição, é uma questão de educação mesmo, porque é muito chato você estar querendo comer, e a pessoa com a cadeira deitada, basicamente, em cima de você. Outras informações, né, para quem não sabe, no voo não é permitido fumar, tá? Então, inclusive, se você for no banheiro, tem detector lá de fumaça, e se você fumar, com certeza, você vai ter problemas na hora que você sair, tá? Então, nem arrisque, nem tente. Em pensar que lá nos anos 80, eu podia fumar dentro do avião, né? É, mas hoje não pode, tá? Sobre lanches e bebidas, assim, provavelmente, se você tentou entrar com algum lanche, alguma comida lá na hora de... do portão de barco, eles já te barraram, eles não deixam você entrar com uma... só com um saquinho, assim, de bolachinha, snack, fechadinho. Agora, se é um lanche natural, tal, eles não deixam entrar, então, alguns voos fornecem lanche, tá inclu... alguns tá incluso, alguns você tem que pagar, se é um voo longo, tá incluso a alimentação, que é almoço, janta, café da manhã. Essa parte de refeição, lanchinhos, vai muito de companhia pra companhia, né? Às vezes, uma mesma companhia faz um trajeto em que dá o lanchinho, faz outro trajeto que não dá o lanchinho, mas lá no seu ticket, né? Quando você comprou a passagem, normalmente já tem especificado se consta, né? Se inclui algum tipo de refeição ou não. É, e água também, tá? Normalmente, água é grátis, é só você pedir ali pros funcionários, eles vão dar água pra você, em alguns casos, é pago. Então, você vai ter que comprar... Por incrível que pareça. É, alguns casos acontecem. Então, depende de companhia. Às vezes, fornece, não fornece, tá incluso, não tá incluso, você consegue comprar, não consegue comprar. Então, vale dar aquela pesquisada antes. A verdade é que essa parte aí, de lanches e refeições e tal, não tem regra nenhuma, cada companhia faz o que quer, na hora que quer, no trajeto que quer. Na verdade, assim, os voos longos, normalmente, tá tudo incluso. Os internacionais. Os internacionais. Normalmente, sim, várias horas, tá incluso, se incluir lá, contemplar almoço, vai servir. Ah, chegou a noite, jantar, vai servir. Outro dia cedo, café da manhã, vai servir também. É só pedir café, água, aí tá tudo incluso. Os internacionais, normalmente, tá tudo incluso, mas o nacional, aí não tem regra não. Então, durante o seu voo, né, você tá ali, tranquilo, já achou seu assento, já decolou, e pode ter turbulência. Se você tem medo de avião, calma, né, primeiro lugar, calma. A turbulência é algo que pode acontecer, não quer dizer que é algo grave que está acontecendo, né, é diferente de você ter uma turbulência que você sente mexer e ter uma turbulência onde as pessoas pulam, né, no avião. É, a gente já voou muito e nós nunca tivemos uma turbulência muito séria, né, a gente tem aquela turbulência que sente realmente que o avião tá mexendo. E o que fazer nesse caso? Fica sentado, coloca seu cinto e mantenha calma, tá, isso é o mais importante. Ah, Paula, e se eu estiver no banheiro? Termina o que você tá fazendo, né, volta pro seu assento e coloca o cinto. Se você demorar muito no banheiro, pode ser que algum atendente vá lá e, né, peça, olha, a gente tá em turbulência, você pode voltar pro seu assento? O que é também é muito normal que eles peçam pra você voltar por uma questão de segurança, né, porque caso, pior, a turbulência, sei lá dentro do banheiro não vai ser muito simpático. É, e a Paula falando aí de turbulência, voltando um pouquinho, logo que você entra lá no avião, você senta, vão explicar os procedimentos de segurança, ali provavelmente eles vão falar, é, enquanto você estiver sentado, fique de cinto de segurança, tá, normalmente em cima tem uma luz, um cintinho de segurança, quando aquela luz apagar, você pode levantar, só pra ir no banheiro, assim, normalmente, só se é um voo longo, você pode levantar pra esticar a perna, tal, quando tiver apagado, tá, mas tá no seu banco ali, não precisa, sempre efivelado, porque nunca sabe quando tem uma turbulência ali. E assim, tem muita gente que a gente vê viajando sem cinto, e fala, ah, bobagem, ah, mas gente, tem que pensar que é uma questão de segurança pra você mesmo, não é uma questão de segurança pro outro, pra mim, é uma questão de segurança pra si próprio, então, tá sentado, coloca o cinto, não custa nada, não incomoda em nada, né, você mal sente que tá ali de cinto. Bom, isso daí, acabou o voo, e agora o que aconteceu? Vocês chegaram no seu destino, tá, o avião pousou, assim, depois que ele pousar, tiver em terra, não tira o cinto ainda, tá, não pode, não pode, a gente já viu vários funcionários da dura no pessoal que tira, não tira, então, fique com o cinto, o avião vai lá, chama taxiar, e tal, vai procurar o lugar dele, encostou, a hora que apagar a luz, você pode tirar seu cinto e pegar a sua bagagem, tá, não esqueça, sua mala de mão, sua mochila, confira se você pegou tudo, não vai esquecer, seus pertences ali, e tal, aí beleza, levantou, saiu do avião, você vai, se você despachou sua mala, você vai procurar a sua mala, ali nas esteiras, tá, então como que você acha, normalmente, você segue o pessoal ali, e tal, mas tem um número, se você for na TV, ou nos painéis, vai estar assim, tal voo, tal destino, tal, esteira, tem um número, uma letra, é só você ir lá, e ficar aguardando, e aí vamos colocar a sua mala lá, fica de olho, tá, uma dica, fica de olho, para ninguém pegar, por engano, a sua mala, tá, então por isso é importante, você identificar, porque você bateu, chega primeiro, procura chegar primeiro lá, já pega a sua mala, né, vai estar identificado, é, já pega e já vai embora, não, e a gente chega primeiro, sei lá, primeiro, parece que a nossa mala, é sempre a última a sair, é incrível, a sua ansiedade, você fala assim, minha mala não está vindo, a minha mala não está vindo, sempre dá a impressão, que a mala nossa demora, mas eu acho, que é porque a gente, sempre chegou muito cedo, no aeroporto, a gente já despacha a mala, eu acho que a mala, vai entrando lá no fundo, do bagageiro do avião, aí quando vai sair, ela está no fundo, ela vai ser a última, a gente sempre espera bastante, né, bom, então só para recapitular, rapidinho, se saiu do voo, você vai procurar no painel, qual é a sua esteira, da mesma forma que tinha lá no painel, qual era o seu portão de embarque, vou tal, o portão tal, vai estar lá, vou tal, companhia tal, esteira tal, e aí você vai lá, procurar a sua esteira, e esperar a sua mala, pegou a sua mala, acabou, né, basicamente, você chegou no seu destino, e é aproveitar a sua viagem, tá, bom, esperamos que as dicas sejam válidas para você que está fazendo a sua primeira viagem de avião, que você curta muito, né, viajar de avião assim como nós, e que você aproveite muito a sua viagem, se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aqui para a gente, que vocês podem ver que a gente costuma ajudar todo mundo, os principais links sobre tudo isso que a gente está falando, vão ficar também na descrição desse vídeo, e se você gostou desse vídeo, dá um like para ajudar a gente, esse vídeo chegar para mais e mais pessoas, e o nosso canal crescer, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, nós temos vários outros vídeos de dicas, e vem viajar com a gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho